O colega estava me perguntando a respeito do rádio ITEL RT 470 Tanto o 470 quanto o 470X, tá? É praticamente o mesmo rádio E é o seguinte, hein? Recepção de aviação dele é show de bola Estou fazendo um teste aqui Dentro da pior condição possível 182, Galeão 18... 1,8, decimal 2 1,9, decimal 2 Rádio ITELA Está modulando a frequência 133, decimal 3 Porém está muito ruim a modulação Poderia fazer ruim para nós Rádio ITELA Pode tentar a frequência 132, decimal 5 132, decimal 5, decimal 3 A aeronave está tentando entrar Está tentando entrar É, está tendo dificuldade entrar Está tendo dificuldade entrar Tá, isso aí É 3,5, 3,6, gente Vem separar mesmo O teste que é legal no 0,2,2 6,6, no 0,2,2 Ainda não estou Atualizando a frequência lúdia 3,5, 3,5 Foi na frequência lúdia Foi na frequência lúdia Foi na frequência lúdia Foi na frequência lúdia Um fogo no modo lúdia É, bloqueado 3,5, 3,6 Foi na frequência lúdia Vem separar mesmo Lúdia Lúdia Atualizando o ponto Mantenha 239 4,5, 3,6, no 0,2 3,6, no 0,3,6, no 0,3,2 É, bloqueado Vamos ver o endereço lúdia Então eu vou falar um pouquinho sobre a radioe TEL RT 470 Porém, aquilo que pareça, em termos de recepção de aviação É claro, é um rádio maior, um rádio com alto-falante maior Claro que o som dele é um custo maior também A minha experiência com o rádio ITEL-RT470 Na minha opinião, ele não deve nada em termos de qualidade do 17 Pro Digamos que a rádio ITEL copiou o Balfang 17 Pro A mesma qualidade, não deixa nada a desejar E realmente, uma opção maravilhosa, o rádio ITEL-RT470 Recepção de aviação dele espetacular Tem a banda de 220, 350 A bateria dele é de alta durabilidade Tem carregamento tipo C HT agora é tudo assim, tem carregamento tipo C Vem com o cabinho e você carrega ele igual o celular aqui embaixo Legal que pra você carregar, você carrega na bateria Você não carrega no corpo do rádio Então você pode comprar uma bateria reserva Deixar carregando no tipo C e deixar a outra lá Então é um rádio muito versátil Acabamento dele é maravilhoso Eu sou fã do rádio ITEL-RT470 Ah, o colega... Colega, lembrando que eu tô com a bateria de borracha Olha onde eu tô No cantinho da sala, dentro de casa A recepção do R... Show de bola, né? Então são o rádio ITEL-RT470 O colega me perguntou Posso botar aqui o 17 Pro, o outro do lado aqui Vai dar a mesma qualidade, né? Eles fizeram um rádio muito legal Bateria dele dura bastante Tem sclumber Transmite muito bem no 220 também Bateria dele dura pra caramba Entendeu? É um rádio bem robusto, tá? Então só tem elogios do Rádio ITEL-RT470 Só elogio Só elogio O colega... Evandro, qual a outra opção aí? O preço é mais em conta que o... Que o 17 Pro, né? O 17 Pro tá complicado aí no momento Tá tendo muito bloqueio dele aí pela Anatel Muitas pessoas têm reportado que compra ele E o rádio é devolvido Não pode entrar no Brasil Enfim Bom, enfim Colega Bom dia pra você Você que me perguntou O RT470 O RT470 é show de bola, tá? Show de bola, ok? Show de bola, né? Então assim Colega o RT470 Que você me pediu Tá aí o vídeo, tá? Muito bom Muito bom Só elogio Na aviação Ele é show de bola Show de bola Tá? Lembrando Eu tô fazendo um teste aqui Bem radical Olha só onde eu tô Bem no canto da minha sala aqui Com o rádio encostado na parede, tá? Pra você ver Eu só tenho elogios com o RT470 Só tenho elogio Só elogio, 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 tá? Então se você quer um rádio aí Top Inclusive pra ficar escutando a aviação Aí dentro de casa Assim encostado na parede Qualquer lugar Olha como é que ele tem uma empunhadura Display muito bonito Tem 220 Tem tudo Realmente Carregamento tipo C Já vem com o cabo, né? Pra você carregar ele Igual um celular Então o RT470 Da Rádio Itel E ele é um rádio consagrado Tá, colega? Então espero que eu tenha Tirado a sua dúvida aí Falou? Um abraço Tchau 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 Tchau